Bendito seja o Cordeiro, que por nós faleceu. Bendito seja o Seu sangue, que por nós ali Ele vendeu. Bendito seja o Cordeiro, que por nós ali Ele vendeu. Bendito seja o Cordeiro, que por nós ali Ele vendeu. Bendito seja o Cordeiro, que por nós ormás por nós. Bendito seja o Cordeiro, que por nós ali Ele vendeu. Tente as chagas puristas Para o maior pecador Pois que mais alto que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Álvaro mais que a neve Álvaro mais que a neve O Teu sangue no arado Mais alto que a neve e cheia Se nós a Ti confessar A glória de seguir É pra tua cruz O Teu sangue no arado Que a glória de amor Pois que mais alto que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Álvaro mais que a neve Álvaro mais que a neve Álvaro mais que a neve Álvaro mais que o Teu sangue, aåritele de moeten Ó com soma Álvaro mais que o futuro E para a neve Ó com as posse